Vocês não vão acreditar, o motorista sem fazer nada teve vontade de transar. Ele sentou em cima da marcha do carro. Ai meu cu! Ai meu cu! Ai meu cu! Ai meu cu! Fala meu povo, quem tô? E começa agora mais um Boletim Alfinetando, bem? Eu imagino que você já tá curioso, né, pra saber a fofoca do dia mais calma. Antes de mais nada, eu quero reiterar que o Portal CM7, em parceria com o Kiosk do Lugui, tá fazendo um mega sorteio de comemoração ao sucesso do Alfinetando. Então, corre lá pra participar. Tá fixado ali no topo e é muito fácil. O que que você vai ganhar? Bom, você vai tá concorrendo a um super balde de frango frito, que é uma delícia, e batatinha e mais 5 rodadas de chope em dobro, bem geladinho. 5 rodadas de chope de 500ml, tá? Ou seja, 5 litros de chope pra te curtir na sexta-feira ou no sábado. Fica ao seu critério lá no Kiosk do Lugui, lá no Vera Alves. Então, não perde tempo, corre pra participar. É muito fácil, só é, tá seguindo o Kiosk do Lugui, o Portal CM7, curtir a publicação e marcar dois amigos. Quanto mais comentar, né, mais chance de ganhar. Resultado sair no programa de amanhã. Bom, agora sim a gente vai falar do caso que tá viralizando as redes sociais, dando o que falar. No entanto, é sério, é grave, serve de alerta. Então, continua aqui. Bom, o motorista do aplicativo tava ali indo buscar um passageiro. No entanto, bateu o tesão nele, gente. E ele não tinha o que fazer. Na verdade, tinha, né, que o passageiro tava lá esperando. Esperando, esperando, mas o bonito resolveu parar ali o carro dele. E, gente, pasmem. Ele usou a marcha. Mas não foi nem com a boca, tá? Não foi com a mão, nem com a boca de cima. Foi com a boca de baixo. Meninas, vocês não vão acreditar. Tô aqui no SDU, parei pra almoçar. Tô vendo ambulância, SAMU, polícia, desviando o trânsito. Vocês não vão acreditar. O motorista, sem fazer nada, teve vontade de transar. Ele sentou em cima da marcha do carro. Olha só, conforme a narração, né, dessa cidadã que tava ali transitando, tentando transitar porque o trânsito ficou literalmente parado e foi necessário SAMU. O corpo de bombeiros ia ali porque, como ela disse, né, a marcha quebrou. Ficou dentro do cara. E ele ficou desesperado, correndo de um lado pro outro. E aí, mano, o pessoal ficou doido. Ficou doido pra querer saber. Bom, o que aconteceu? Por que esse carro não sai daí? Gente, a marcha quebrou dentro dele. Isso serve de alerta. E aí, esse vídeo tá dando o que falar. O pessoal tá falando, bom, quando o motorista do aplicativo fica ali dois minutos na minha casa e não chega, ele deve tá fazendo isso. Bom, agora a gente toca de assunto pra falar de celebridades. Ontem viralizou nas redes sociais o convite que a Débora Seco fez pra Jovão Newbank durante o podcast que ela apresenta com a Fernanda Paz Leme, o Quem Pode Pode. A Débora falou ali pra Jovana, bora fazer um A3? E aí viralizou, mesmo sendo antiga, esse episódio do podcast. E a Débora Seco foi pras redes sociais se manifestar sobre isso. Bruno, deixa o Jovão Newbank lá em casa. Gente, talvez, ó. Cara, de repente ele deixa, hein? Ó, a gente te recebe. A gente? Ai, em dupla. É, pode ser. Negócio de homenagem. Se ele não quiser, a gente pode, eu te recebo sozinha também. Olha, Bruno, posso aprender algumas coisas, cara, ó. Moreco, estou boba com o quanto que viralizei essa semana, não é? Primeiro, chegando no Projac, contando para os meus amigos da minha situação financeira. Agora, com essa cantada que dei em Jovão Newbank. Já faz tanto tempo, né, Jovana? Estou aqui te esperando. E foi bom, né, essa viralização, né, Xuxé? Estamos recebendo o quê? Um monte de propostas. Amo. Se você se interessar, deixa aqui o seu apoio. Será operadora 11? Estou com medo do que vai viralizar amanhã. Está com medo. Pois é, depois do sur, o bom de Noronha. Vem aí agora a Débora Seco ali com a Jovão Newbank e o Bruno Galinhard. Será que vai entrar também? A gente vai estar de olho por aqui, mas, gente, só gente linda e rica, né? Ah, um convite. Brincadeira. Bom, gente, por hoje é só. Curte, comente, compartilhe. Até mais. Meu arroba vai aparecer aqui, Bruno Alberto com dois L. Siga o portal CM7. Corre para participar do sorteio, que eu tenho certeza que tu vai ganhar, viu? Tchau. Tchau.